No início de março, até o momento, foi 94 solicitações de ocorrências atendidas aqui pelo núcleo de Alta Araguaia. E dessas ocorrências, quantas foram queimadas? 46 ocorrências dessas foram incêndios em terrenos urbanos. Queimada em perímetro urbano é crime? Exatamente. O fogo, nós não podemos viver sem o fogo. Mas o fogo utilizado de maneira incorreta traz consequências desastrosas, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. E uma dessas consequências é a qualidade do ar. E isso tem acontecido bastante devido às queimadas, principalmente às queimadas rurais, urbanas. Por que isso? As pessoas às vezes querem limpar o seu terreno, porque aqui tem bastante terrenos que não é limpo. E quando querem limpar, faz a utilização do fogo. É crime. Na área urbana, toda época do ano, é crime. Até umas folhinhas que você, lá no fundo do seu quintal e queimar, você está cometendo um crime ambiental. E tem uma lei 9.605,98, que é uma lei de crimes ambientais, é uma lei federal, que prevê multas, até R$ 1.500,00 por hectare e mais prisão, que chega até 4 anos de prisão. E colocar fogo na zona rural é permitido? Não. Agora, do dia 15 de julho até o dia 15 de setembro, é proibido qualquer tipo de queimada. Como eu já disse, que na zona urbana é proibido toda época do ano, na zona rural, nesse período, é proibido qualquer tipo de queimada. Existe também a queimada, passou disso aí, podendo ser prorrogado, até vai até, às vezes pode ser prorrogado até outubro, isso vai ser anunciado. Mas você da zona rural quer fazer alguma queimada, você tem que ir até o seu município, procurar um órgão competente, aqui é a Secretaria do Meio Ambiente, o secretário, o seu João Dias, procurar ele e ele vai orientar a forma correta de você fazer a sua queimada. E qual o telefone de contato do Corpo de Bombeiros? É 193. Você liga 193, vai cair em Rondonópolis, não se assuste. Ele dá o seu nome completo, o seu telefone, o endereço, ponto de referência, que eles vão estar entrando em contato de imediato com a equipe aqui em Altaraguaia e a equipe vai estar deslocando já de imediato para o local.